Música Campeão do UFC, o peso pena José Aldo está em Manaus. Além de falar da expectativa por uma luta aqui na Terra Natal, ele também foi ao lançamento do Carnaval 2014 da Unidos do Alvorada. No octógono ele é rei, 25 anos de idade, 6 anos invicto. Na última disputa, manteve o cinturão de campeão do UFC na categoria peso pena. Mas a luta rendeu uma lesão no pé de José Aldo, que passa por um período de recuperação. O lutador voltou à Terra Natal para rever amigos, familiares e para ser homenageado pela Escola de Samba do Coração. Em 2014, a Unidos do Alvorada vem com o enredo José Aldo, Prata da Casa, Ouro do Mundo. A unidade do Alvorada já estava esperando há 3 anos e começamos com ele, ele aceitou. E eu quero agradecer aqui de público a você, José Aldo. Tenha certeza que a Unidade do Alvorada vai preparar um grande carnaval para você. O lançamento do samba de enredo é hoje à noite no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. E dá para imaginar um lutador do UFC sambando no carnaval? Só vou mexer ali no estilo gringo, só no dedinho ali mesmo para cima, que o pé está dando pouco ainda quando eu piso. Então, sambar eu não garanto não. E além do carnaval, uma outra notícia mexeu com os torcedores amazonenses. A maior expectativa agora é sobre o anúncio feito de que em 2014, possivelmente Manaus possa sediar uma competição do UFC. É claro, com a presença do lutador José Aldo. O prefeito afirma que as negociações para o evento aqui na capital já estão em andamento. Eles fizeram um campeonato, um torneio do UFC em Fortaleza, em condições talvez mais precárias do que aquelas que a gente possa oferecer no Madeu Teixeira. Então, se é assim, eu não vejo por que a gente não possa sediar. E mesmo para quem é conhecido no mundo inteiro, disputar uma luta pelo UFC em Manaus é um sonho. Palavras do campeão. Falta muito pouco, já faltou muito hoje em dia. Praticamente só falta a gente concretizar, assinar. Acho que como o Arthur falou, faltava só aclimatizar a arena e a gente resolveu esse problema. Então, agora não falta mais nada. E duas semanas depois da denúncia feita aqui no Jornal em Tempo, máquinas avaliadas em quase 2 milhões de reais continuam abandonadas em um ramal da estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo. A CEPRÓ, responsável pelos equipamentos, prometeu colocar tudo para funcionar em 7 dias depois da exibição da reportagem O Que Não Aconteceu. Andando pela estrada de Barro, Marivone e a filha, Tainá, vão a caminho de casa. Como por aqui não passam ônibus ou carros, a menina não vai à aula, tem mais de duas semanas. O menino dela também está faltando aula, justamente por causa que o ônibus não entra, nem come, nada. Daiana até vai à escola, mas precisa acordar ainda na madrugada. Aí nós chegamos lá, às vezes o ônibus não vem, a gente vai lá para fora, o ônibus não vem, nós volta de novo, sem tomar café. E acordar de madrugada para estudar parece ser regra por aqui. Eu saí daqui às 5h30 e ia lá para fora e o ônibus já tinha passado. Várias vezes isso aconteceu. Aí eu conversava com o diretor e não fazia nada. A rotina de Tainá, Daiana e Vitória seria melhor se a estrada do ramal do Cristão, no quilômetro 32 da estrada de Balbina, recebesse melhorias. Aqui o acesso até a rodovia é difícil. Buracos e lama estão em quase toda parte. Quem depende desses acessos para escoar a produção reclama. Dia de sábado, eu saio daqui 4h da madrugada, puxando essa produção num boi, porque carro nenhum entra aqui. A situação dos moradores desse assentamento do Incra foi mostrada no Jornal em Tempo do dia 31 de julho. Na reportagem exibida, nossa equipe mostrou máquinas pesadas, caçambas e uma carreta, abandonados desde outubro de 2012, no ramal Cristo Rei, quilômetro 28 da estrada de Balbina. Na época, o secretário de produção rural do estado, Heron Bezerra, se comprometeu em resolver o problema rapidamente. Em uma semana, no máximo, essas máquinas estarão voltando a funcionar em Figueiredo. Apesar disso, nada foi feito. Duas semanas se passaram e as máquinas, compradas com dinheiro do Incra, avaliadas em mais de 1 milhão e 700 mil reais, continuam assim, paradas e sofrendo com a ação do tempo. Sem ninguém para vigiar os equipamentos comprados com recurso federal, ladrões já levaram baterias dos tratores e até o tanque de combustível de uma das caçambas. Quase tudo está enferrujado, o que revolta seu João Batista, agricultor que já perdeu parte da acerola plantada aqui, por causa da má qualidade da estrada, que não serve para escoar a produção. Ali tem nem perdendo mandioca, porque não tem como tirar. Nós estamos abandonados. Ramal aqui está despachado. Este agricultor também reclama. Ele deixou de fazer farinha porque não tem como levar o produto para a sede do município. Eu passo lá e vejo aquelas máquinas lá paradas, eu não conheço. Então, para mim, é um enfeite lá, não serve de nada. Com dificuldade, seu Leonel, aos 71 anos, anda por um dos ramais. Ele também quer melhoria. A gente conversa com as pessoas que têm condição de fazer, eles prometem, mas não vêm. É isso que está acontecendo com nós aqui. Você pode ver a situação que nós estamos passando aqui. Melhorias que Maria não vai mais esperar. Ela decidiu deixar o assentamento com a família. Vamos embora. Não aguenta o ramal? Não aguentei. E nem vou aguentar, porque a gente quer a melhora, né? A gente não quer o sofrimento. Enquanto isso, a solução para o sofrimento desses moradores está em um dos ramais. Sem uso. O pessoal aqui está cansado já de sofrer. Cansado mesmo. O escoamento, você não vê escoamento de produto nenhum, porque não tem condição. O carro que entra, não sai. Em nota, a Secretaria de Produção Rural do Estado informou que o prazo de sete dias dado pelo secretário à nossa equipe não pode ser cumprido porque as máquinas mostradas na reportagem são chinesas e de difícil manutenção. A CEPRÓ informou ainda que as peças necessárias para colocar os equipamentos para funcionar já foram compradas e em 15 dias vão começar a trabalhar nos ramais de Balbina. Já a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Presidente Figueiredo não se pronunciaram sobre a reportagem. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto